Jornal Tia No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro Esse é o novo passinho, banheirão, cial Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a regeração aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai andar o tempo inteiro Olha a comunidade, esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante, pra você também mandar Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante É melhor matar. É melhor matar. É que logo, é que logo, é que logo. Não tem ninguém, não tem ninguém isso aqui. Eu quero ver o vale todo. O que você argentina é essa? O que é isso? 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 O que é isso?